Salve Rapa, estamos aqui para fazer mais um react, certo? Vamos dar um salve para o Krauss, que pediu esse react Tiremos hoje de Krauss a tropa, certo? Rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações Para você não ficar fora de nenhum vídeo, certo? Tamo junto, partiu! Clásico, mais braço Tô portando as, tô fazendo mono, larga do meu pé com os cara, porque a bala clama Sabe como é, sou tipo um jacaré, tenho, tenho, sangue frio, não me escondo comigo A capa tá armada, com a mira portada, fica o chuaí, porque os cara narra por nada O squad tá formado, tudo cravejado, as beats ficam loucas e rebolando de lado Tu acha que é mandrake, bundido de internet, vai tomar no puto, é a porra de mulher Saudade, pitbull, tá mais pra baby group, mano, mano, olha só Se liga no meu ice, repara no meu boot, meu rap tá voando, mano, e teu nem se discute Eu passo muito além, no estilo vem que vem, rajada na tua cara, niga, brota que tem A tropa tá marreta, com nós tu não sustenta, se fode, se fode, se fode, me deporlamento Só quero sossegar, fumar meu baseado, fuder com essas beats e montar o meu legado Tô trip tá em dias, porque mano, o meu tá, eu tô tipo GTA, na tua cara vou pisar Asa nada eu quero me dar, e na grana eu vou nadar A música em si, assim, parece um adista, ligado? Quando alguém te atacou, aí você vai lá e ataca, igual os caras estavam fazendo Naquela batalha do muçulmano, é, muçulmano, né, tá no mesmo naipe, a levada assim, a letra também Numa visão minha, o, esse mano tem um talento, querendo ou não, mano, pra você, tipo, compor uma letra, mano O bagulho é mó, treta, treta, o bagulho não é, não é fácil Só pra você ver que uma pessoa consegue escrever, você já sabe que uma pessoa tem talento, certo? Vou passar uma visão em cima do que eu tô vendo, certo? Do que eu vi Ó, é, dá pra melhorar em questão do que? A, essas, essas batidas, né, no, que o humano coloca É, meu cunhado também faz isso, eles pegam uma batida e vem em cima dessa batida, tá ligado? Eles, por exemplo, eles fazem a letra, aí depois tenta pegar uma batida E aí uma batida que é contínua, só fica na mesma coisa, acaba meio que, não deixa a música levantar, tá ligado? Porque, tipo, se vem numa batida, aí tem uns picos, tá ligado? Aí você consegue, tipo, fazer uma, uma flipada, dar um acelerado na, na, na música Acaba dando a, evoluindo, fazendo a música meio que evoluir, tá ligado? E quando fica na mesma batida, você sempre fica ali, tá ligado? A música sempre ali, não tem um, uma parte que vai dar aquela, empolgada, tá ligado? Que tem umas músicas, tipo, que acabam empolgando quando vem numa flipada Acaba, tipo, a batida acaba batendo mais forte, tá ligado? É um bagulho meio que pra envolver Em cima da letra, o, deu pra ver que ele gosta de usar umas referências, tipo, de, jogo, né? É, eu acho que, se ele pegar, né? Já que, dá pra ver que ele entende, né? Disso, pegar, tipo, um, referência como um anime, tá ligado? Tipo, nem que seja Dragon Ball, é, Naruto, tá ligado? É, pegar uns jogos mesmo, tipo, é, como se fala? Do Guri ou Fior, tá ligado? Pegar, tipo, um, dá pra ver que ele entende Então, quando ele usar, porque as palavras que ele tava falando ali Tava, tipo, se encaixando, tá ligado? É, e se ele fazer, uma, usando, tipo, uns bagulhos mais recente, tá ligado? Usar uns bagulhos mais recente, que, tipo, os outros vão falar Caramba, nossa, olha a referência, tá ligado? Acaba dando aquela, levantada Um, um, um conselho meu, certo? Acata quem quiser, certo? E se ele quiser, ele acata É, quando, a música, a letra que ele fazer, tipo Pra não ser desperdiçada com a, com a batida, né? Ali, tentar ver, buscar até mesmo, tipo Mano, tem muitos, tem muitos DJs, assim, que, tipo Tá começando também, tentar entrar em contato Falar, ó, eu tenho uma, essa letra, é Tá desse jeito, você teria um, um beat, tá ligado? Tenta montar um beat, que até mesmo Se o cara monta, tipo, um ajuda o outro, certo? Porque aí, o cara acaba, é, o DJ faz um beat Da hora, em cima da letra dele Acaba os dois se levantando, tá ligado? Que aí, quando tiver um, que não tiver uma visibilidade da hora Os dois vai estar sendo, divulgado, tá ligado? O DJ, mandando um beat, pesado Porque ultimamente, o DJ também tá, como? Mano, se tiver uma música Sempre os caras vão falar Caramba, que foi esse DJ que fez essa batida, tá ligado? Então, acaba levantando os dois É um, um conselho meu, certo? Acata se quiser Porque, dá pra ver que tem talento, certo? Tem um conhecimento em cima de um, dos negócios que Querendo ou não, tá em alta Se eu usar, tipo, umas referências Acaba estando em alta, tá ligado? Tá em alta ultimamente Referência de tudo Desde desenho, filme, jogo É... Série, tá ligado? Usar, mano O que você entender, tá ligado? É a mesma coisa que você fala Eu tô forte, tipo Kratos, tá ligado? Os caras, pra caramba Tá ligado? Ou sou invencível, pick Kratos Tá ligado? Tipo, é uma referência que os bicos vão entender Tá ligado? Caramba Então, o bichão é pica, tá ligado? Então, é uma visão minha, mano Certo? Porque um moleque tem talento Dá pra meter em marcha, certo? E, mano É correr atrás E nada é fácil Nada Então, mano É lutar, batalhar E, tipo E nunca desistir E sempre, ó Entregue sua vida pra Deus Que sempre ele vai te dar Não te mostrar os caminhos certos, né? Ele vai te dar, não Vai te mostrar o caminho certo Aí você Simplesmente Vai ou não vai Vai de você, certo? Seu livro Arbítrio Certo, rapaziada? Acessa lá Dá aquela força Certo? Deixa aquele likeão, certo? Se inscreve no canal Pra fortalecer Tamo junto Fica com Deus E é nice E é assim E é assim Obrigado.